Exercer os direitos básicos de cidadãos e cidadãs em sua plenitude. O direito de existir como ser político que faz a leitura, problematiza, intervém e transforma sua realidade. Isso é possível a partir do que assegura a Constituição Federal. Mas será que realizar a tarefa de ser cidadão e cidadã pode ser resumida à ideia de que o sucesso alcançado depende única e exclusivamente do empenho de esforços pessoais em uma sociedade com tanta desigualdade social como no Brasil? É possível afirmar que todos os indivíduos da população brasileira têm as mesmas oportunidades de acesso aos seus direitos básicos da mesma forma e nas mesmas condições? Para caminhar por essas reflexões, é necessário observar que a efetivação de um Estado democrático de direito deve propiciar ações que busquem corrigir as injustiças procedentes de uma política de exclusão que teve início no processo da escravização no país e deve criar estratégias de combate e eliminação da desigualdade social, essa que tem como base a diferença que privilegia, limita ou exclui determinados grupos sociais na realização do exercício de seus direitos.